Se você é como eu, que rala muito em Uberlândia, sabe que aqui é a cidade das oportunidades. Uberlândia apoia quem quer empreender com menos burocracia. Estamos dentro de cidades mais ágeis na abertura de empresas em Minas e no Brasil. Na real, mano, a gente só consegue fazer o corre pra nossa família porque existe um cuidado da cidade com a gente. De 2017 pra cá já são mais de 10 bilhões de reais de investimentos privados na cidade e geramos 34 mil empregos. Nesse ano, somos a segunda cidade de Minas que mais emprega, à frente de 15 capitais. Uma cidade que cuida, é uma cidade que faz. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.